Olá pessoal, eu sou Lucy Buso e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vaso com bexiga. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Eu vou colar pedaços de jornal picado na bexiga. E para colar esses papéis, eu estou usando a cola branca diluída em um pouco de água. Vá colando os pedaços de jornal em toda a bexiga. Cole de duas a três camadas de jornal picado. Assim o vaso ficará bem firme. Essa técnica de artesanato se chama papietagem. Não é difícil de fazer, só é trabalhosa. Olha, a cola secou e a estrutura do vaso ficou bem firme. Aqui eu vou usar uma xícara de chá para fazer a marcação do recorte da boca do vaso. Para o vaso ficar em pé, amasse com cuidado o fundo. Não aplique muita força, senão ele pode afundar muito ou ficar torto. Eu vou colar pedaços de fita crepe para dar um acabamento melhor na boca do vaso. Para dar mais firmeza e deixar a superfície do vaso uniforme, eu vou passar massa corrida por cima do jornal. Depois que a massa corrida secar, eu vou usar uma lixa. Para deixar a superfície do vaso bem lisa. E para decoração, eu vou usar a massa de biscuit. Trabalhar com a massa de biscuit é muito fácil, mas antes de começar a modelação das peças, é necessário sovar bastante a massa. Essa massa eu comprei pronta, mas se você não conseguir encontrar essa massa em lojas de artesanato, ou não encontrar pela internet, Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, onde eu ensino a fazer a massa de biscuit caseira. Eu vou deixar o link do vídeo para você fazer essa massa caseira, na descrição desse vídeo, aqui embaixo. Outra coisa importante, use a cola branca toda vez que for colocar a massa de biscuit no vaso. E para testa, use a cola branca toda vez que for colocar a massa de biscuit. E já vai deixando o seu like, o seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades e ficar sempre atualizado. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, ajude meu canal a crescer, assim eu posso fazer mais vídeos como esse aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. Para dar uma texturização, eu vou aplicar gesso. E essa é uma mistura de gesso, cola branca e água. Amém. Depois de seco, eu vou pintar o vaso. E para isso, eu vou usar a tinta acrílica. Música Para dar um destaque maior na decoração, eu vou passar tinta ouro na massa de biscuit. Essa tinta ouro é purpurina dissolvida em goma laca. Música Na parte rosa, eu vou dar uma envelhecida com betume à base de água. Música E para finalizar a decoração, eu vou colar essas pedras de vidro. E para colar, eu estou usando a cola de silicone. Música E assim que o vaso fica. Essa é a primeira vez que eu faço um vaso com bexiga. Dá um pouco de trabalho na hora de colar o jornal. Mas o resultado final fica muito legal. E ela fica uma peça bem firme. Um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música